Tu dá um duro danado na vida, pra depois vir os fios da égua e dizer que tu tem sorte, sorte né, sorte é eu levantando cedo, trabalhando embaixo de chuva, fazendo acontecer, essa é a sorte que eu tenho, de ter coragem, graças a Deus, Deus me deu muita coragem, força de vontade, pra isso, porque senão eu não estaria nem aqui.